Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero deixar claro a minha insatisfação com relação ao veto da chefe do Executivo Federal quanto ao projeto de lei aprovado por esta Câmara dos Deputados que garantia 30 horas semanais aos fonoaudiólogos. É preciso deixar claro que os fonoaudiólogos exercem um importante papel na promoção da saúde das pessoas. E, portanto, deixando claro a minha insatisfação e o meu descontentamento, me coloco à disposição de todos os fonoaudiólogos brasileiros para retomar esta luta e fazer com que o Congresso derrube o veto injustamente oposto pela Presidenta Dilma. Muito obrigado.